Eu cortei lá em Anor Londo mesmo Aliás, aquela Anor Londo lá tinha que ser tipo a última fase, né cara? É a fase mais escrota de todas E é só a do meio, viu? Fica para o bicho Fica para o bicho Viu? Seu rapaz Eu vou lá mesmo Fica para o bicho Fica para o bicho Você e o Sato Ares truparam o bicho Eu nem vi o outro para falar a verdade O outro é uma dígima escuta Pô Boa Palavra 23 19 20 40 20 20 20 20 20 21 20 21 20 20 Escação, graças a Deus. Ele deu Key of Death, mas ainda não tem uma chave pra salvar o carinha lá. Vamos sonar a bruxa. A gente tem que tirar essas galas. Ah tá, nossa senhora. O vagabundo pôs um lá atrás das arvorezinhas ali. Eu passei direto até porque eu vim em forma de fantasma e tal. Fala com a Beatriz. E aí minha querida. Vamos lá. Ele é gatinho. Ela ficou presa ali. Vamos lá. Vamos lá. Lá vem essa bosta. Mas agora vai se chegar porque eu vou poder atirar flecha. Antes eu não podia. Daqui a pouco ela vai começar a atirar aqueles raios. Foda. Puta merda. Puta merda. Ai. 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 Ano. Poli. Não foi tão fácil assim não. Aquele raio dela quase me matou. Fiquei só com risquinho. Pra ver lá. Defenda cara. Que tá autocação? Defenda cara. Aqui em cima, nossa, aqui eu sei que tem a...